E vai jogando pro lado de lá E vem jogando pro lado de cá Rancadão esse samba Tá lá, não me enganou senão você vai ver No meu balanço você vai gostar Rancadão esse samba Rancadão esse samba Não me enganou senão você vai ver No meu balanço você vai gostar Chega chegando sambando sambando Maribali pode se parar Vem nessa viagem segura na ganagem Joga todo o corpo Pulando pro lado, pulando pro lado de lá E vai jogando pro lado de lá E vem jogando pro lado, pulando de cá E vem jogando pro lado de cá E vai jogando pro lado, pulando de cá E vai jogando pro lado de lá E vem jogando pro lado, pulando de cá E vem jogando pro lado de cá Olha o pancadão Rancadão esse samba Rancadão esse samba Não me enganou senão você vai ver No meu balanço você vai gostar Rancadão esse samba Rancadão esse samba Não me enganou senão você vai ver No meu balanço você vai gostar Chega chegando sambando sambando Bale, 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 bale separado Vem nessa viagem segura na ganagem Joga todo o corpo Pulado pro lado, pulado pro lado de lá E vai jogando pro lado de lá E vem jogando pro lado, pulando de cá E vai jogando pro lado de cá E vem jogando pro lado, pulando de cá Vai, vai, vai jogando pro lado, pulando de lá E vem jogando pro lado, pulando de cá Vem mamãe, vem pro seu papai Eu não aguento mais Ficar a noite e terá te esperar É uma coisa louca É que você vai se deliciar Quando eu cair de benção Você vai ter que experimentar Experimenta, experimenta, experimenta Só quero ver se você quer Experimenta, experimenta, experimenta Quero ver se você quer Experimenta, experimenta, experimenta E você experimentou O que você gostou Se deliciou, lambuzou E agora tá querendo mais Fazer oi essa noite inteira Onde? Na cama, na esteira, na banheira Vou beijar seu corpo inteiro Na sala, no quarto, no banheiro Debaixo do chuveiro Você vai ter que experimentar Experimenta, experimenta Experimenta, experimenta Eu sei que a Vanessa aguenta Vem mamãe, vem pro seu papai Eu não aguento mais Na noite inteira, te esperar É uma coisa louca Sei que você vai se deliciar Quando eu cago de boca Você vai ter que experimentar Experimenta, experimenta, experimenta 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 E vou ser experimentado Sei que você gostou, se deliciou, abusou E agora tá querendo mais fazer essa noite inteira Na cama, na esteira, na banheira Vou ver essa pôr inteiro Na sala, no quarto, no banheiro Debaixo do chuveiro Você vai ter que experimentar Experimenta, experimenta Experimenta, experimenta Experimenta, experimenta Só quero ver se você quer experimentar Experimenta, experimenta Só quero ver se você quer experimentar Experimenta, experimenta Deba-raba-deba-raba-e-on E na vaca, ziu-zius, legal! Eu disse, desce com a mão na cabeça vai descendo Desce! A roupa na cintura e vai mexendo Mexe! Com esse corpo todo eu quero ver você quebrar Vem aqui quando eu se balançar E essa é a mão na cabeça vai descendo A roupa na cintura e vai mexendo Mexe! Com esse corpo todo eu quero ver você quebrar Que coisa louca! Que coisa louca, que nem na sombra não tá de coisa igual Dormida e vomita com seu jeito sensual Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Tá me beijando, tá me deixando alucinado E na eu te pego, te mostro meu gigante Até aí embaixo, esse tempo tá valendo Me mantra como desce, eu quero ver Mexe! Com a mão na cabeça vai descendo E desce! A roupa na cintura e vai mexendo E mexe! Com esse corpo todo eu quero ver você quebrar Vem aqui quando eu se balançar E mexe! Com a mão na cabeça vai descendo E mexe! Com a mão na cintura e vai mexendo E mexe! Com esse corpo todo eu quero ver você quebrar Vem aqui quando eu se balançar Sou esse jeito bem que me deixa louco Ai, tô misturando, olha que desão Agora vem comigo, vem curtir essa emoção Ah, xa, 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 xa Sou esse jeito bem que me deixa louco Ai, tô misturando, olha que desão Agora vem comigo, vem curtir essa emoção Eu disse Com a mão na cabeça vai descendo E desce! A roupa na cintura e vai mexendo Com esse corpo todo eu quero ver você quebrar Vem aqui quando eu se balançar E desce! A mão na cabeça vai descendo E desce! A roupa na cintura e vai mexendo É! Com esse corpo todo eu quero ver você quebrar Vem aqui quando eu se balançar Que coisa louca Filho da sua mãe nunca vi coisa igual Lindo aí, movente, seu jeito, seu suor Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Iê, iê! Tá me beijando Tá me deixando Alucinado Menina, eu te pego Eu lhe mostro meu gigado Até aí baixo Vem se desce pra valer Mostra como desce Eu quero ver E desce! Com a mão na cabeça e vai descendo E desce! A roupa na cintura e vai mexendo E desce! Com esse corpo todo eu quero ver você quebrar Vem aqui quando eu se balançar E desce! Com a mão na cabeça e vai descendo E desce! A roupa na cintura e vai mexendo E desce! Com esse corpo todo eu quero ver você quebrar Com esse jeito mesmo que me deixa louco Ai, tô misturado, olha que tesão Agora vem comigo, vem curtir essa emoção Com esse jeito mesmo que me deixa louco Ai, tô misturado, olha que tesão Agora vem comigo, vem curtir Eu disse Com a mão na cabeça e vai descendo A roupa na cintura e vai mexendo Com esse jeito mesmo que me deixa louco E desce! Tambom na cabeça e vai descendo Com esse jeito mesmo que me deixa louco Com a mão na cabeça e vai descendo A roupa na cintura e vai mexendo Com esse jeito todo eu quero ver por você quebrar Pediu pra parar! Se diz aí naquem gostou bate palma! CESAREMO BACHE! A CIDADE NO BRASIL